A semana foi marcada por diversas oscilações no mercado pecuário paulista. Na segunda-feira houve redução de R$ 3,00 por arroba de boi e R$ 2,00 por arroba de vaca e novilha gordas. Na terça e quarta-feira os preços permaneceram estáveis e na quinta a cotação do boi voltou a cair R$ 2,00 e para vaca e novilha a queda foi de R$ 3,00. Hoje o dia fechou com negócios a R$ 280,00 para o boi, R$ 265,00 para a vaca e R$ 272,00 para a novilha, preços brutos e a prazo. Bovinos destinados a exportação, popularmente conhecidos como boi-china, terminaram a semana cotados a R$ 285,00 por arroba. Quer ficar atualizado sobre os assuntos que são destaque no agronegócio? Então acesse o nosso portal sba1.com. Até mais!